vambora nem li a história ali primeiro vamos vir aqui no options é que eu já tá já tá ali cinco cinco vidinhas vamos lá vai usar muito save state não mano tô no mega drive direto do console que save state o que rapaz vamos com eric lecard aqui no console tem passeword pelo menos tem passeword ainda bem uma coisa eu tiro uma foto aqui com o celular ou tiro uma print com coisa de live sei lá deixou na tela e tirou uma print a lá vamos sair na porrada da alta estocada com essa lança aí ó esse personagem é brabo tem ajuda muito nossa também mano tá maluco que o pouquinho que eu joguei eu já vi que ele é mais difícil mano eu falei vixe eu vou sofrer nisso aqui mano tem um ataque que você faz que eu nem lembro como é que faz mano não sei se eu tenho ainda para fazer também acho que é só quando eu tá no máximo né o ax eu joguei com jonathan jogou com jonathan dizem que com ele é mais difícil né mano que o lecard aqui ele tem aqueles pulão é monstruoso não vai longe pra caramba esse aqui ó preciso jogar de novo com eric então eu queria zerar primeiro com ele porque eu achei bem diferente tá ligado foi bem interessante a pegada dele oh meu deus um livro feri hp mas tudo bem é eu pensei um pouco a se penou um pouco é então falam que ele é o mais difícil você começou com o mais difícil mesmo aí tem que ver se eu vou saber fazer os macetes do lecard aqui né mano já vê que o jogo é bem agressivo já também é que eu também sou então vamos de agressividade capaz que eu vou penar pra caramba também mano mas vamos ver se bem que o teste que eu tava falando com 13 e 13 hoje mano no teste eu morri na segunda parte tá ligado mas eu não fui muito eu não tava muito focadão sabe era só pra ver se o jogo tava funcionando mesmo eu falei já que tá funcionando vamos jogar um um round aqui aí enfrentei esses bichos aqui enfrentei mais uns outros oh poxa você ainda tirou uma vidinha minha ali hein mano hehehe Fala, mano, gênio O bom do LeCard é o pulinho esse aqui, né Esse pulinho é bom A range da lança dele também vai mais longe, né, mano Do que o chicote do Oto Maninho Eu esqueço o nome do outro Maninho, mano O nome norte-americano Peraí, toma cuidado que ali tem HP, mano Não posso morrer, não Cadê meu HP? Ah, tá ali em cima Esse pulinho dele é mó bom, mano Essa pegada aqui também, né Ele só bate pra baixo Caraca, trollou, hein Viu pra frente no tempo certinho Tá calma nessa hora Eu gostei da gameplay dele, mano Achei muito interessante essa Essa lança dele, mano Ah, esses aqui tem que ser de dois hits Bate pro lado errado ali Não tem nada não, não, né Ah, eu posso fazer isso aqui, né Esse pulo dele é mó roubado, mano Isso aqui também é bom, ó Beleza Beleza Tem alguma coisa ali, vamos lá ver o que que é Aí, mano Aí, mano Um franguinho Um franguinho Cadê? Cadê? Boa Ah, não deu pra pegar Como é que é? Tem um cara que tava fazendo um port do 599 pro Mega Tá ficando bem legal Eu vi o videozinho dele, mano Tá ficando bem bacana, cara Tá ficando bem legal Tem o port do Resident Evil também Que tão fazendo, né, mano Muito, muito bacana Esses demakes que os caras fazem, mano Ó, o esquema, se eu não me engano Que esse cara é ficar sempre com essa lança aqui, ó O problema é conseguir ficar com ela, né Sempre Ah, droga Não pula Ó lá Já perdi a lança Não Seja combado não, Conkada Aí Tava vendo isso É brabo mesmo Tá ficando divertido Tá ficando bom, mano Tá ficando mal bem feito, mano Beleza Passei do estágio 1 Aí, o password Pera aí, pera aí, mano Vou tirar print aqui Sabe o que aconteceu comigo, Black? Eu testei a versão japonesa, mano E como eu testei a versão japonesa Ele não me mostrou o password, mano A japonesa acho que não tem password, né Porque eu passei dessa fase, mano E não apareceu o password Você sabe se tem essa diferença, mano Das versões? O porte do Mega Man X Tá melhor do que o do Super Nintendo Caraca Eu vi o do X3 O do X6 tá bem porco Pelo menos tava, né Não sei se os caras melhoraram O do X3 Agora o do X eu preciso ver, hein, mano Você falou que tá melhor do que o Super Nintendo Caraca É, então Eu passei no Mega E... Não me mostrou o password Eu não sei que eu não tenha percebido Mas eu acho que não Que ele tem o nome de Vampire Killer, né Joguei a versão americana mesmo Ah Pô, deve ter essa diferença Depois eu vou fazer um teste, mano E eu fui mal vacilão também Eu tava... Eu tô jogando... Como eu tô jogando no Ever, né Eu... Peraí Esse cara que... Olha lá Esse cara da macete, véi Filha da mãe Maldito Você não pode parar naquele lugar E eu parei justo no lugar que não podia, mano Aí Esperar ele vir, ó Ele pega no macete, mano A hitbox dele te joga pra fora Então Eu tava... Eu dei mal vacilo Que eu tava no Ever E não tava querendo pegar isso Eu falei Por que que ele não tá pegando? Que estranho, né, mano Aí tipo Mou tempo sem usar o Mega Drive, né Eu falei Pô, mano Peraí Meu Mega Drive é chaveado, né, mano Se eu quero jogar versão americana Eu tenho que mudar Porque eu tava jogando jogos japoneses, né Aí eu mudei Pegou de boa Eu falei Mano, que vacilo, véi E esse... Ah! Esse efeito gráfico aqui maravilhoso, hein, mano Esqueci até o nome do efeito gráfico lá Ai, meu Deus Ah, vai assim mesmo Queria vir por aqui não, mas Tá aqui já Eu morri na parte que desce a água, mano Mas eu morri de vacilo mesmo Eu tava só testando, sabe Não era uma gameplay legítima É que eu vou morrer pra esse idiota Numa gameplay legítima aí, ó O cara só me dando uns poke ali Sem vergonha Minotauro maldito, velho! Blast Processing, exatamente Essas fazem é muito linda É o Blast Processing Fazendo efeito Toma cuidado com esses Minotaur aí Toma cuidado com esses Minotaur aí Cara, eles estão mais troll, mano Eu sei que eu tava jogando a versão japonesa antes, né? Foi a questão que eu testei Mas eles não davam esses macetinhos Que eles estão querendo fazer aqui comigo, não Olha lá, velho! Eu tomei dano do quê ali? Tomando uns macetes, velho! O último que eu passei, na verdade, foi o terceiro boss que tem aqui Tem esse daqui e tem mais dois, né? E aí eu passei esses dois também Que vai ser ali na frente Vamos ver se eu consigo avançar depois disso Depois disso eu não fui mais, na verdade É real time Ah, esse aqui eu não posso ficar em cima Muito perto Vou morrer, mano Dá uma gapia aí, jogo E aí, Pepsi, beleza? Essa parte que é bom O pulo dele É, o pulo dele ajuda bastante naquela parte Mas tem que saber os pontos certos pra pular, né? O bicho da torre eu demorei muito pra passar O bicho da torre? Vamos ver Pra eu chegar até lá, né? Ah, não pegou, velho Mas não pegou por um pixel, mano Filha da mãe! Você é maldito, velho Não! Putz, ainda bem que pegou o bicho, na verdade Porque eu ia cair na água Ao cair na água é GG, né? Caraca, velho Tô tomando muito dano desses bichos Essa medusa enche a paciência, né, mano? Em tudo quanto é Cassilvânia, mano? Olha aí, mano Tem que vir nesse ângulo diferenciado mesmo? Filha da mãe Um hit, dois hits, tá? Dois hits Idiota se mata, mano Ah, não posso ficar muito perto Tem que ter espaço pra poder Bater no ataque deles Aí você me ferra, né, meu irmão? Perdendo muito HP, mano Nossa, quase me lasquei de vez Mano, paciência, paciência É, agora eu não tenho escolha, né? Agora eu tenho que ter paciência Ih! Ah, mano Dá um HPzinho pra mim aí Opa! Eu vi o negócio meio rachadinho Eu não imaginei que era Sério mesmo, mano Daqui pra frente eu já não conheço mais nada, mano A gente sabe analisar o mapa, né? Aí, beleza Eu tô com medo que esse negócio Começasse a quebrar, mano Tô muito ferrado isso aqui Toma aí, ó Pra você Toma mais um Aí Vai pra lá Ei! Não! Caraca, véi Tá, melhor eu ficar aqui embaixo Peraí Já tô redemorei pra passar Cabeça da Mendoza na água O cara que programou isso Tava com ódio no coração Fala, mano, em FNBR, beleza? Vai jogar a continuação do Bloodlines do DS Coisa pancada Qual que é a continuação do Bloodlines do DS, mano? Agora eu fiquei curioso Eu só conheço No DS eu só conheço três, mano Punk, você já zerou o Metroid Zero Mission? Já! Já, já, já O remake do primeiro Jogo maravilhoso Mas eu nunca zerei em live, mano Eu penso dessa forma hoje em dia, mano Porque como eu faço muita live Eu penso se eu zerei Eu jogo em live Esse aqui eu gosto Ficar se voando a Portrait of Win Ah, o Portrait of Win, mano? Caraca Não, não zerei ele não, mano É o que tem os dois Eu não sabia que era a continuação, não, mano Fica interessante, hein Eu sei que aqui Eu tinha que fazer isso E tinha que fazer não sei o que Usar um poder E aí ele ficava carregando aqui E tirava, dava um dano imenso Nesse bicho Já matava Eu vi essa galera fazendo isso no Speed Run, mas Ah, tem que chegar até a cabeça Caramba Não Não Ai meu Deus Nossa, velho Essa foi suada Essa foi suada Portrait of, essa é brabão Fusil também é fodão Nossa, é demais, mano Fusil todo mundo já deve ter jogado O Zero é mais da hora Porque veio no final da vida do GBA Eu acho os dois muito bons, cara Mas o Zero, realmente O final dele ali Ele é maravilhoso, mano Você tem que jogar com a Zero Switch É um remake, né Também interessante Sim Primeira vez que eu enfrento esse boss, mano Não tá fácil Mas também não tá impossível Deixa eu tirar uma print aqui Vocês tão falando disso daí, mano Sabe o que tá me dando Opa, peraí Peraí que não apareceu na live Eu ia tirando foto do que não tinha aparecido na live ainda Vocês tão falando isso aí Tá dando vontade de se eu zerar esse jogo rápido Aqui eu colocar o cube aqui E meu cube tem o GBA, né E jogar algum deles, mano Um remake com o Zero Switch Eu fiz 100% Os Shiny Sparks são foda Nossa, é bom demais, velho Aquele joguinho é gostoso de jogar, mano Bloodlines tem um boss muito criativo Tem um que eu... Se for o que eu tô pensando Porque eu já vi alguns, assim, sabe Porque eu acabo vendo Eu acabo vendo vídeos de speedrun De outras coisas E eu acabo vendo uns bosses, mano Se for o que eu... Se for um da torre que você tá falando, mano Caraca, eu vou pular reto Eu tenho que aprender a controlar o pulo desse cara, mano Se pula pra frente, você não volta mais Dá pra pular pra trás e bater pra frente Aí, sabia que ele ia vir Sai pra lá, rapaz Esse porrete aí Sai pra lá, mano Ah, pegou dois hits Que bacana Nossa, peguei no pulo GG, mano Ah, 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 ah Muito bom Ih, não Ah Beleza Já vê que aqui eu tenho que dar uma respeitada nos monstros, mano Peraí, tô vendo você Aí, não Aí é sacanagem, velho Aí é sacanagem, mano Ah, não dá tempo de bater e pular, mano Bater e pular Eu tenho que sair fora dali, eu acho Os bichos, eles estão ali na maldade mesmo, velho Colocaram eles bem no lugarzinho certinho, né Pra ferrar mesmo É, eu não tô bom no pulo desse cara, mano Ah, é foda, hein Ai, ai Caralho Que Beleza, então, né Essa tela aqui, já vi que Oh É, eu não tô bom no pulo do É, eu não tô bom no pulo do Tá, se não dá Tá, se não dá A melhor maneira é sair fora mesmo O bicho tá na trollagem Vamos embora, então Deixa eles aí Ai, não pegou 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 Aê Esse Eric aqui é brabo, hein, mano Ah, você tá de sacanagem Toma aí Tá, isso aqui ajuda Será que tem alguma coisa ali, mano Será que eu acho que eu não consigo chegar ali, né Porque eu não consigo virar esse pulo Então vambora Eita, nós Sai daí Seu frangote Tá com cara de alguém com sede Live da sofrência E aí, 1313 Pô, até que tá divertido, cara Até agora, né Tá muito cedo pra falar alguma coisa Eu tô na terceira fase Mas eu também Eu peguei o cara Que dizem que é o mais fácil, mano O Eric LeCard Aí Eric LeCard, né O nome dele Eu acho que é É interessante No Portrait of Win Eles explicarem Por que o chicote foi Emprestado Ah, é Foi emprestado Por o John Morris Aqui, né Você vai na versão Atelier de Beast Protagonista do Portrait Of Win É o filho do John Morris Ah, a carinha de chicote Desse jogo Poxa, eu não sabia Isso não, mano Caraca Ele é mais fácil Olha eu usando O item errado Olha, mano Essa tela aqui Que eu vejo os caras jogando Eu falo, mano Que muito louco Os caras pegaram pesado No gráfico do Megão Aqui, mano Quase morri Sai, satanás Sai daqui, maluco Sai Oxi Oxi Até que é onde? Oxi Bugou o gráfico ali E sem chip gráfico Não é não Medusa Red Ah lá Ignorou de novo Esse Punks Vai tirar print E mandar no PV Ah, você vai na versão Atelier de Beast Punks Não ignora não Peguei Peguei o jogo Como é que é? Ah, mas Fusion todo mundo Ah É o remake, né Então é bem interessante Eita Não tem indicio Como assim não ignora, mano? Deixa eu pra Nintendo Tá, pra pegar esses itens Eu tenho que estar Embaixo deles Filha da mãe Ah, véi Ah, véi Chata que essa plataforma Ela não é O cara Entendi Eu tinha percebido Que tinha uma porta Mas eu só percebi Quando eu morri Na outra vez Lá É, o senhor O senhor aqui É roubadão, hein Mano Ah, esse aqui eu gosto Beleza Aqui dá pra controlar Bem a distância Tá com cara De que vai vir um Um sub-boss Aqui, né Não Não era pra ter trocado Não, mano Peguei de De guloso Peraí, como é que é? Relax, man Mandei print Troca Do Prede Balencianda É muito bom Meu Deus Os caras eram fodas Esse puto é OP Saudade da Konami Braba Morreu mesmo Sim, sou Icoden Meu Deus, saudades Gente, é muito jogo bom mesmo, hein, mano É isso, mano Que muito louco Esse jogo aqui é o favorito Do Mega Drive Pra muito humano Que eu conheço, cara Ô, 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 ô Bombando, velho Um government Praہ Boa 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 Tô na concentração monstro aqui, mano. Vambora, vambora! É esse boss aqui, mano. Tô louco. Aí é osso, hein? Aí já era, morri. Deixa eu ficar mais reto aqui, mano. Isso aqui é difícil. Não parece ser tão difícil, mas eu preciso descobrir a manha dele. Qual é que é a manha dele? Espera aí. Essa parte eu ouço. A música é muito boa. Cara, parece ser de boa ali até a plataforma, mano. O problema é que ele se mexe muito também e os pontos pra acertar ele tá meio difícil. É, e tem isso aí também, ó. Reste 2. Tá, vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Eu vou ativar de novo o esquema que aí, em vez de fazer em uma semana e na outra, na próxima eu faço sábado e domingo, não tem problema. De manhã mesmo. Deixa eu ativar aqui de novo. Se alguém quiser resgatar jogo pra esse final de semana, a vaga tá livre, né? Tanto você quanto o que o Frank resgatou. Não foi o Pepsi, foi o Frank, né? O que o Frank resgatou, tá tudo pra semana que vem. Tá, os caras atacam o negócio aqui. Atacando a maldade. O que é que eu vou aqui? Ah, olha só. Sem vergonha. Ah, não, mano. Eu bati pro lado errado. Não, é. Fazer assim, mano. Ah, se lasque vocês. Eles voltam? Ah, tá. Se tiver o chapéu verde, eles voltam. Mano, tô tomando uma surra dessa tela, hein? O maluquinho chato da desgraça, mano. Aí é foda. Eu bato e não tem tempo de se recuperar. Cara, que maldito esses caras, mano. Então... O que foi? Pai. 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 Tem um cara aqui embaixo Meu Deus Tem vários caminhos, né? Acho que eu podia ir por cima também Mano, bate pro outro lado Ah, velho O que que aconteceu, mano? Comiczone Como é que é, eu vou Vou escolher um de Megão mesmo Como é que é? Resgatou escolhendo o jogo de final de semana Quem resgatou? Você? Será que vai fazer o Punk sofrer? Foi fazer o jogo, digitei errado Colocou lá Resgatou meu jogo de final de semana Qual que é o jogo de final de semana? É o Boa Ah, vá Diz agora, jogo rindo Amor peludo, caraca Aí não, mano, sai fora Eu só fiquei com vontade de jogar Elden Ring depois de ver o cara que fez o Sonic No jogo E só matava os caras com magia de Spindash Caraca, que louco, velho Isso eu não vi, não Vou escolher um de Megão mesmo, Comiczone, beleza Comiczone Mandei o Pix aí pra te ajudar a comprar o Sunbreak Ô, mano, brigadão, cara É que a notificação aqui, eu acho que ela tá da bugada ainda, mano Mas eu vou confirmar aqui, mano Obrigado mesmo, hein Obrigado pela força, mano Eu esqueci de colocar o... Pra atualizar, né Brigadão, hein, mano Seja qual foi a quantia Depois eu dou uma olhada aqui Olha que sem vergonha foi o cara Resetou, né Vamos lá Volta, caramba Ah, tá Eu podia deixar esse cara pra trás, né Fala, mano Leandro Boa noite, mano Essa música é maravilhosa Pode que ele tenha uma fase bem parecida mesmo Qual? Escolhi o Megão mesmo Mandei um Pix pra ajudar Comiczone Essa fase só me lembra Reveja de Aftonob Lembra, lembra pra caramba Tem algumas coisas nesse jogo Que me lembram Reveja de Aftonob, né Mano Ciro de posicionamento De alguns Inimigos Negócio mal rápido, mano Não Até que eu pensei rápido agora Não vou esperar o cara não, mano Vamos embora O que vai acontecer aqui? Ah, tá Tem um compressor ali, mano Certo Ai, meu Deus Ai, é sacanagem Tá, eu que vacilei, né Vamos lá Tem mais um Continue Antes de eu usar o password Fala, Mano Angelo Beleza, mano Como é que você tá, mano Boa Boa noite, senhores Boa noite Essa música é magnífica Muito Muita gente gosta desse estilo Classic Vania Eu, por outro lado Você não curte muito, não Classic Vania, mano? É, você que me fez zerar O War of Sorrow, né, mano Então O que você gosta de Classic Vania Eu sei Mas você não gosta de Classic Vania Esse aqui até que tá legal, cara Tem que admitir, viu Mas eu sou meio doidão também, mano Eu curto o... O Drácula X, mano Ah, tá de sacanagem comigo Sério mesmo, velho Eu não gosto desse tipo de sessão, mas... Eu sei que é válido no jogo, mas eu não gosto, mano Quando você... Tem que passar por umas partes Que você aprende morrendo, tá ligado? Você não visualiza o cenário E aí você aprende morrendo Você sabe que ali você não vai poder ir mais, tá ligado? Eu acho meio... Chato Peraí, deixa eu pensar um pouco O problema é que ele me... É isso que eu ia falar Ele me empurra desse negócio aqui Meu dinheiro me deu... Me deu HP Foi isso que eu vi ali? Olha que cenário bonito, velho Um monte de engrenagem Blast Processing tá no talo aqui, hein Ah, mano Essas medusas aqui Elas fazem um ângulo diferente, mano Olha lá, ó Ela faz um arco muito maior Do que a dos outros castelvânia que eu vejo, mano Corre logo Apareceu de onde? Tô falando, mano Ela nem tava na tela Ela apareceu do nada Já indo com tudo pra cima Ela faz um arco muito grande Ela vai pra baixo Vai lá pra cima com tudo Eu vou voltar lá pra baixão de novo Olha Olha, olha, mano Ela cobre quase a tela inteira E aí, velho Cai, não Meu Deus Mas pancada O que você tá fazendo, mano? Aprende a jogar Ah, pensei que ela ia me acertar ainda, mano Ela faz um arco muito gigantesco, mano Olha Tá maluco, velho Sai fora Sai fora Eu tô com medo de ver o que é aquilo ali Tomar dano da medusa, velho Olha lá, olha lá Olha lá O que que eu falei? Tá Eu sou o Eric, então Que se dane Só vamos Isso daqui com o Morris lá Deve ser difícil pra caramba, hein, mano Tá, peraí Se defender do menino nele Ele cai Fala, mano Luan Beleza? Fala, beleza Pessoas que são muito estressadas como eu Não conseguem se divertir nesse estilo Ah, eu te entendo Aoba, aoba Até hoje o meu Castlevania favorito É o Super Castlevania 4 dos 10 Cara, ele é um dos meus favoritos também, hein, mano Aquela trilha sonora dele pra mim é maravilhosa, cara Ela tem tudo a ver com Castlevania Tipo, ela é dark mesmo, né, mano Aquilo que os jogos tem de diversão Se forem frustrantes, não valem a pena É, então Pega a metade da tela Ela pega, mano A medusa vai lá em cima Depois vai lá embaixo, mano Dora que hoje os caras fizeram o design de fases com a bunda Tirando isso, o jogo é lindo Então, mano Eu quero zerar o do Do turbográfico Tá todo mundo dormindo, mãe É isso aí mesmo Minha mãe chega falando que tá todo mundo dormindo Se ela não vê Tipo assim, ela não escuta barulho no meu quarto Mas porque eu tô Às vezes eu tô de fone de ouvido Ou às vezes eu tô fazendo barulho Aí ela fala Você tava dormindo? A versão do PSP do Dracula X ficou bom É, a versão do PSP É, ela ficou, ó, mesmo Deixa eu ver se os caras fizeram o design da bunda Eu quero espancar o cara que programou aquela luta Contra o Drácula Que teve a brilhante ideia de pôr um buraco na luta Nossa, velho, aquela luta é chata, hein, mano Você cai tantas vezes, mano Por ser um corte do Ronde of Blood É o Ronde of Blood que eu quero zerar Eu tenho ele, mas eu tenho ele naquela versão da... Que tem no Wii Que era no... Eu esqueci o nome do serviço online lá Mas o serviço online do Wii, tá ligado? Sério? Eu deixo esse inimigo que vem nos ângulos mó estranhos, tá ligado? Ah, é o Frank? Olha o Frank aí, ó O Frank não aparece na live, ele aparece como o Boss Meu Deus Caraca, é difícil, hein? Deixa eu me acalmar Isso, virtual console Me apavorei, mano Me apavorei, mano O bicho vindo nas costas, eu me apavorei E aí Eu deixo,OOOOOOOO Snapchat Eu deixo, né? Não tem rabavai, mano Eu deixo, aqui, mano Eu deixo, então... Pai... Oeredo... E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, tá. Entendi. Tchau, tchau. 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 Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E o medo, mano? Que merda é essa, velho? O que é isso? Não entendi nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que dava pra pular, ficou pequenininho. É mais interessante o uso de gráfico nesse chefe, né, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sai fora. Esse joguinho da Barbie, mano? Jogar? Deixa eu ver se tá certo aqui. Eu não há dúvida se eu tirei a print. Tirei. Vamos lá. Será que tem um Mario Kart da Barbie também? Olha lá, parte da Barbie Musketeers. Tô pesquisando o jogo da Barbie pra Isa jogar. Tem aqui um que eu vou... Eu é que vou jogar. Escolha desses aí pro Punks. Sai fora, mano. Se bem que tem um jogo legal, né, mano? Que viagem doida. Quero ele no Sunbreak, capa. Boa, mano. E falar nisso, mano... Deixa eu ver aqui rapidinho, mano. O mano me mandou o pix aqui. Deixa eu ver aqui e agradecer, né, mano? Muitíssimo obrigado pela força. Ah, chegou aqui, ó. A notificação. Muito obrigado, mano. Obrigadão mesmo. É o mano... Mano... O... É que... É que tem... O nome tá de um jeito num lugar... É o mano Infame BR, né, que me mandou. Mas é Comic Zone mesmo? Opa. É isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ah... É tipo o Confusion. Ah... Esse pó aí, ele dá Confusion, mano. O controle fica invertido. Eu tô estranhando. Eu falei, ué... Olha lá. O controle inverte, mano. Que sacanagem. Colocaram o bicho pra você passar. Você tem que passar... Entrar no Confusion e... Ué! Algum Confusion passa, você vai pra trás. Sai daí, rapaz. Com medo de cair aqui. Parece que eu... Ai foi fogo, hein, mano. Ai eu fui trollado. Tá. Entendi. 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 Usar o password já. Esse Castlevania antigo assim, é assim mesmo. Você morre. Ai você vai... Você vai descobrindo o que você tem que fazer conforme você vai morrendo. Monte completo? Pera aí. Ah, faltou um. Olha aí. É Comic Zone mesmo. Mario Kart de Barbie, mano. Tem Mario Kart de... Da Disney. Da Nintendo. Da Nintendo sempre teve, né? E da Disney tem do... Crash. Thattwo ou menos Mask Cordazzo. Sai. Clair. Tem. Tem tudo bem, dai. Tem tudo bem. Tem tudo bem. Tem tudo bem, gente! Tem tudo bem. Tem... E aí Pô, mas você tirou uma vidinha, hein, amigão? Caramba, velho Tirou uma vida, mano Pichinho 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 É muito louco o grafite satélia, hein Ah tá, dá pra impedir os esquemas deles também Os projéteis Aí é foda né mano É uma trap mano, vem um na frente e aparece um atrás Esse jogo é punitivo pra caramba mano Tem do Garfield, cara eu nunca vi do Garfield mano Depois eu vou fazer uns corres para pegar o Mega Drive e todos os Phantasy Star Tá aí um jogo que eu não joguei mano, o Sea of Vive falando desse jogo pra mim mano É um dos favoritos dele do Mega Drive, o Phantasy Star 4 é um dos favoritos dele mano Ele fala bem demais desse jogo mano O Mega Drive é um videogame que eu gosto muito mano Eu tô querendo passar no Mega Drive 3 o Manifame, a gente pode negociar aí ó Sai inteirão mano, com controle A gente negocia aí ó, já compra o Sunbreak Sai daí Macumba Macumba não quer sair velho Aí saiu Minha mão lava a outra né não Oi Mera mão lava a outra né não A gente manda am意思 Masi180 E Code Vai apagar. Apagar agora, filho. Tanto faz. Eu vou dormir. Minha mãe toda noite fala a mesma coisa. Eu vou dormir e deixo a luz apagada ou acesa. Tipo, porque eu subo lá pra cima pra comer alguma coisa. Ah, Paulo, tanto faz. É a mesma coisa, deixa a porta fechada. Eu tenho a chave, mano. Abro a hora que eu quiser. Tá bom. Tem o Garfield, vou fazer as coisas pra pegar uma beleza. Outro Castlevania, outra morte para o Draco. E aí, Frank, você apareceu aqui na live já, mano. Apareceu o Frankenstein aqui. Só que aí eu acabei com ele. E aí, eu acabei com ele. Ah, não vi, mano. Até me alcançou ainda. Sério mesmo, mano? Que você ruxa? Caraca, já vem dois. Um na frente e um atrás e o da frente ainda ruxa. Como é que eu vou escapar disso, velho? Caralho, que roubalheira, mano. O filho da mãe ainda me ruxa, mano. Ainda vai correndo que nem doido pra frente. Vou fazer o quê? Que maldito, mano. O rato borrachudo está numa vibe colecionador de videogames agora também. Sim, mano. Eu vi ele fazendo algumas caçadas lá. Só que ele vai só com os caras brabos, né, mano? Eu estava assim o ano passado. Eu estaria ainda se eu não estivesse desempregado. Eu estaria na mesma pegada, tá ligado? O Mega 3 eu só vou passar ele porque eu tenho esse Mega aqui, né? Se não, eu não passava ele não, mano. Mega Drive 3. Esse que eu tenho aqui é o Mega Drive 1. O japonês é o meu favorito. Aí me lascou, né, velho? Caraca, ele me joga lá embaixo, mano. Caraca, esses caras fizeram um level design maldito também, né? Aqui é o meu favorito. E esse continue, cara, que me deu só uma vida e... Olha lá. O continue só me dá uma vida, mano. Por que o continue não me dá cinco vidas, que nem eu tinha mesmo? Agora eu tenho que ficar voltando de um em um e colocando continue. Cara, muito retardado isso, na moral. Muito retardado isso, mano. Fala, mano, JP, beleza? É umas escolhas que você fala, por quê, velho? Por quê, mano? Tipo, você já tá pegando continue. Por que não me devolve as vidas, então, pelo menos? Agora eu vou ter que ficar colocando de um em um, ó. Cara, eu não pensei se os olhos são grandes. E aí, mano, JP, tudo bem, mano? Se ele tivesse com o HBG, isso nunca teria acontecido. A Konami teve que mudar o nome de Frankenstein nos jogos para o The Creature, né? Se eu pudesse, eu colecionava também. Alguém sabe qual evento chegou hoje no Monster Rise? Eu não vi, não, mano. Era a quantidade de vida que você tinha quando matou o boss. Ah, sacanagem isso daí, velho. Então, mas eu ainda acho errado, porque continue, mano. É pra você voltar, pelo menos, com... Você não precisa voltar com os continues, tá ligado? Mas as vidas, eu acho que tinha que voltar resetada, mano. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ah, não era o último, não? Ah, pra mim que eu dei 4 hits nele agora, hein, mano. Ah, velho. Ah, não acredito, mano. Até desanima um pouco, mano. Esse negócio do continue que desanimou. Se continuasse tudo com as vidas, beleza, mano. Agora tem que ficar resetando e tem uma vida pra ir tentando. Olha lá, eu tô caindo porque eu tô nervoso, mano. Tô caindo num negócio idiota porque eu estou nervoso por causa dessa decisão imbecil desses caras. O jogo já ficou retardado pra mim, mano. Não era nem tão difícil assim, mas com esse password aí, que não te devolve vida... Que ideia de retardado, viu? Aí perde, volta, coloca. Perde, volta, coloca. Vou ter que ir assim, até o final do jogo agora. É muito, muito idiota, mano. A vida não é justa. Logo, o jogo não é justo, mano. É, então. O jogo imita a vida, né? Chegou a fazer, mas acho que libera um skin. Magna Mala e Mizu. Caraca. Pose de figurinha. Libera skin. Vou tentar logar no meu tablet. Espera aí, chefia. Beleza, mano, JP. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 be Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cara, tem que ter vida em algum lugar, não é possível, mano. Tem que olhar mais o cenário, mano. Tem que olhar mais o cenário. Tem que olhar mais o cenário. Eu imagino que seja alguma coisa diferente, mano. FUNKS, a live de Metal Slug que você comentou comigo vai ser essa semana que você tá no Vibe Retro? Provavelmente não, mano. Metal Slug eu queria fazer direto do console, mano. O problema é que agora eu só tenho o Playstation pra poder fazer, mano. Mas eu não queria no Playstation. Não sei que o cara era forte, até que ele é frangão. É que no Playstation quebra... tem muita queda de frame, mano. Se for no Wii ou no Playstation 2... No Playstation 2 eu acho que tem a versão boa lá no Playstation 2, né? Ah, não. Esqueci do cara lá de cima. O que é que eu sou? O que é que é que eu estou? A CIDADE NO BRASIL 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 Minha única reclamação é realmente, cara, esse esquema do continue, mano. Arrumei um dispositivo decente. Agora posso escutar sua voz linda e sensual. Sensual, né? Sensual. E esse ano que consigo fazer, tu jogar o Monster Hunter Frontier Z? Vamos ver, mano. Se não me engano, tem o 7 e o Double Cross no PSP. Achei os passiores. Se quiser, eu mando a imagem no grupo do Discord. É, o grupo do Discord tá aberto. Até esqueci de compartilhar a live, mano. Ah, o Pepsi postou. Valeu, valeu, Pepsi. Obrigadão, mano. Obrigado, mano, pelo post. Eu sempre esqueço, velho. Tá, tá foda. Deu menos vezes na live do Jurassic Park. Ai, ai. Tava com saudade do Switch. Se quiser mandar lá, mano, nas imagens lá, eu uso na próxima aqui. Tá aberto aqui mesmo? Você é louco, mano. Já tô dando raiva. Tá dando raiva já, mano. Muito desleal mesmo esse jogo, mano. Mas não a dificuldade em si, tá ligado? É essa parada do Password, mano. O que é que... Mano, não adianta de nada você pegar um Password... Mano, não faz sentido, tá ligado? Você pegar um Password... Que pra você continuar e você não tem as... Eles não te dão as vidas, tá ligado? Eu vou ficar com uma só usando o Password Eterno, cara, não faz sentido. É muito burrice, tá ligado? Eu fico impressionado quando eu vejo isso em game antigo, mano. Eu vejo uns games muito bem feitos, cara. Mas quando você vê uma escolha dessas, você fala... Mano, o que os caras tinham na mente, tá ligado? Caralho. E ele tentando fazer isso milhão de vezes e ainda cair nessa merda. Ah, eu troquei. Não era pra trocar. Ah, eu troquei. Não era pra trocar. Fala, mano, David Jones. Beleza? Boa noite, mano. Deu pra ver o Password passando raiva aqui, mano. Putz, pior que eu tô na dúvida daquele lugar ali, mano. Acho que eu devia ter HP ali em algum lugar, mano. Tem um caminho aqui por baixo também. Vamos ver. Putz, parece ser pior, hein? Dá pra voltar? Dá pra voltar? Faz ideia. Peraí, dá pra passar por ali? Isso vai dar merda, velho. Ah, dane-se, vai. Não tem nada a perder mesmo. Talvez eu tinha que ter algum poder ou talvez era pra eu passar só com outro personagem. Que eu acho que o outro talvez tenha um pulo maior de lado. Não sei. Deixa eu ver se o mano postou lá. Essa daqui era a quinta tela, não era? Vou colocar o Password de novo só pra ver que tela aqui era. Estágio 5. É no normal que eu tô, né? A foto tá muito pequena. Vou ter que salvar ela no computador aqui. Cadê? Isso aqui? Ela mesmo. 5.1 aqui. Vamos lá. Cansei, mano. Olha lá, o dedo obsceno da lança. Saudações, mano, David Jones. Mandei lá. Valeu, mano. Por favor, né, mano? Que escolha ridícula que os caras fizeram isso daí, mano. Chew yeah, mano. Chew. 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 Esperamos lá. Espera aí, deixa eu ler um pouquinho o que vocês estão falando Daqui a pouco vai Ter visto tanto esse password Que vai começar a usar ele como senha do banco Castlevania é sinônimo de passar raiva É por aí mesmo Hoje Castlevania Os outros sempre se divertem mais Só os clássicos são de arrancar os cabelos São, mano São mesmo, viu Esse aqui tava chato O jogo, tipo assim, sinceramente Se não fosse esse erro do password, eu nem tinha reclamado tanto, cara O jogo é gostoso de jogar A gameplay dele é boa, mano A jogabilidade dele é muito boa A jogabilidade dele até que é gostosa Mas, porra, você tem um password Caralho, que range, mano É uma parada que não faz sentido, tá ligado? Por isso que eu fico revoltado, mano Tipo, eu vou te dar um password Mas esse password você não vai poder Você vai voltar com as vidas que você tem no momento Aí você, tipo Não sufoco pra ficar com uma vidazinha Você vai pegar o password pra ficar voltando com uma vidazinha Absurdo, mano Eu quero ir com essa pra ver se ela dá bastante dano Tá, que negócio saiu na cabeça dele Mas não pegou hit Talvez porque tava pegando meu hit, né É, o esquema é o boomerang mesmo, hein A gente ignorou, mano Só uma, duas Mas a diferença Aí você volta daqui, ó Mas a diferença Boa 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 O que é isso? O que é isso? O Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 do Playstation 4 por R$160,00. O Resident Evil 2 era a versão deluxe. Opa, e sim, hein? Uma mega primeira vez que grito com um jogo de terror na minha vida. No caso, o Resident Evil 2 remake é delicioso esse jogo, mano. O PS4, Xbox One, tem feito umas promoções bem interessantes de games bons ultimamente. Olha só. Às vezes eles fazem mesmo, mano, ali na PSN, né, e tudo mais. Na live. Na live eu não vejo muito, mas na PSN, de vez em quando eu dou umas olhadas. Falando isso, eu não sei se eu peguei meus games do mês, mano. Porque eu tenho a plus, né? Vou pegar os games do mês, mano. Ah, tomou dois hits, velho. 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 Nossa senhora, mano. Nesses dois aqui é de fuder mesmo, hein. E eu caí na mesma mind, mano. Tô ficando muito nervoso já. Tá perdendo a game play. Nossa senhora. Ah, eu pulei e eu coloquei pra esquerda. Ele não vira, mano. Se ele tiver virado pra um lado, você tem que parar de atirar, virar e apertar. Esse jogo aqui faz as coisas tudo difícil, mano. Meu Deus, mano. Que parte chata, mano. Olha o ângulo que o maldito vem. Mano, esse jogo é chato, hein. Olha, olha que filho da... Mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Não dá pra sair por aqui? Bom, então eu vou ter que subir pra achar a saída. Aí é de ferrar mesmo. E o filho da mãe... Caraca, velho. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Não, foi aqui que inverteu, eu nem tinha visto essa parte O outro O outro Arqueiro Tanker? Aí sim, hein? Vou deixar de passar raiva Pera aí, deixa eu ler o que vocês falaram Quando viu Mr. X Soltei um gritão Cara, até o vizinho ouviu Quando a gente jogou a Resident Evil 2 nos consoles É que você não pode colocar o mod De tocar o Gonna give to ya Eu não lembro o ritmo dessa música Mas eu sei que você tá fagando dizer Para quando Mr. X aparece Na Steam a Capcom estava com promoções de até 80% Eu quase comprei o Monster Hunter Stories 2 Por 110 reais Só não comprei por causa do Sunbreak Que comeu minhas economias Pois é, mano Faz live jogando o Superman 64 Você quer me ferrar mesmo, né? Tem como jogar ele, mano Mas Tenho o mínimo de vontade Você tá louco, jogo ruim da desgraça Pronto Só era o que me faltava Só era o que me faltava Vou falar que nem esse Mzinho, mano Desenvolvedor de castrovania Pra mim é Esse pulo é ridículo também, mano Se você coloca pra frente Ele não tem volta, mano Só vai Mas também o último que eu joguei Foi o Symphony of the Night Não dá pra comparar, né, mano? Pelo menos isso Pelo menos isso Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho O tempo também tem volta, velho rasizarre Vou fazer a chance para o M64, vou piorar então, joga Bubsy 3D do Playstation 1, errado falar que essas cabeças parecem deuses, não, parecem mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano, eu pensei que a diagonal ia pegar e ela veio bem certinha assim, ó. Veio na diagonal bem fora do que eu estava fazendo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Peguei o esquema. Caralho, isso era sub-boss ainda. Mano, faz tempo que eu não vejo um HP, hein, mano? É possível, tá escondido em algum outro lugar que eu não consigo pegar, mano. Será que os caras são tão cuzão assim, mano? Tem um cara ali atrás. Não? Nem que eu vi alguma coisa ali, mano. Nem que eu vi alguma coisa ali. Nem que eu vi alguma coisa ali. Nem que eu vi alguma coisa ali. Ai, a concentração tava no talo, velho. Morre, não. Morreu. Não morri. Mano, a concentração tava no talo, mano. Falei, não, eu tenho que passar disso, mano. Ufa. Mano, eu vou até beber uma água aqui. Você tá aí, maluco? Você é doido, mano. Que treta, mano. Que bagulho difícil do caramba. É só fazer o seguinte. Vou pegar a foto do humano ali. E vou colocar pra frente. O próximo que eu vou usar vai ser esse. Vamos lá. Caraca, que difícil, mano, esse jogo. Essa música eu já ouvi. Tá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esses caras botaram pra ferrar mesmo, né? Nesse jogo. Meu Deus, velho. Não dá pra entender nada. Olha a lombra desse mapa, mano. Que difícil da desgraça, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá de sacanagem. Sério? Vamos lá. Ah, não pulou. Tinha uma vida ali, mano. E tinha uma morte. O Japa tava fumando alga marinha adulterada. O trabalho só pode. Isso é louco, velho. E esse é um castanagem muito querido, mano. Tem muita gente que gosta dele. Assim. Ah, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sacanagem, ela puxa, mano. Ah, ha, 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 ha. Nooo. É difícil, hein? A hora que ela puxou ali, eu tomei o maior dano. A hora que ela puxou ali, eu tomei o maior dano. Ah, ha, 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 ha. Ah, não sei como escapar disso, mano. Ah, ha, 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 ha. A hora que ela puxou ali, eu tomei o maior dano. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha Mas o esquema dela já foi pego. Mais ou menos aqui, né? Kai, como é que eu escapo de... Ah, tá. Mano, tem que ser bem certinho o pulo. Tem que ser bem certinho o pulo dessa desgraça. Eu vi que ela só passa e depois some. Então o pulo tem que ser bem no tempo certo. Errei de novo. Ah, quase. Caraca, apertei. Não, bate pro outro lado. Eita, nós. Esse jogo tem uns efeitos muito loucos, mano. O que vai ser agora, filha? Caraca, filha. Caraca, filha. Caraca, mano. Eu tentava bater de um lado, ele virava pro outro. Eu tentava bater do outro, ele virava pro outro. Ele irrita o seu personagem, ele muda a sua direção, mano. Que bagulho chato da desgraça, mano. Que bagulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sério? Nossa senhora! Não dá pra passar não. Não dá pra passar. Tinha que esperar diminuir o tamanho da magia mesmo. E o Daed, me leva no cinema sábado. Eita, nice. Você tem que colocar um contador de mortes. Ficaria legal. Virou Souls-like, tá ligado? Não dá pra passar. Não dá pra passar. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?